Olá, seja bem-vindo, muito prazer. Eu sou Diego Domingues, diretor comercial aqui da WeRamp. Nós somos especializados em implementação de processos de prospecção e nesse vídeo, em dois minutos, eu vou mostrar pra você como que a nossa ferramenta pode ajudar você, empreendedor, ou o seu time de vendas a ter mais qualidade na prospecção. Então, eu vou abrir aqui agora a nossa plataforma. Qual que é o objetivo aqui, tá gente? É vocês entenderem que a prospecção, ela não precisa mais ser fria, como muitas empresas ainda fazem, infelizmente, e essa ferramenta vai dar mais qualidade na busca de prospectos e possíveis futuros clientes de vocês. Aqui eu vou abrir como exemplo, vou fazer uma busca bem simples, por exemplo, citando a cidade onde eu estou localizado, Florianópolis. Incluir aqui. E vamos supor que eu quero falar só com gerentes que estão em Florianópolis, em todas as empresas de Florianópolis. Peguei uma cidade, vou colocar manager, gerente. Aqui minha tela está em inglês. Aqui, então, eu encontrei todos os gerentes que estão localizados na minha região. Repare que aqui eu tenho não só os e-mails disponíveis, mas também os telefones. Eu não vou abrir aqui pra não expor os dados das pessoas, mas o objetivo é que vocês entendam que vocês aqui podem trabalhar com e-mails e ou telefones celulares. E nos e-mails, pessoal, vocês conseguem incluir essas pessoas aqui em cadências de disparos automáticas, que é o que eu mostro nessa tela aqui. Então, por exemplo, eu criei aqui duas cadências, já incluí alguns e-mails, inclusive aqueles que eu encontrei na minha busca. Aqui eu tenho três cadências de e-mails que são disparados automaticamente, em diferentes momentos, é claro, dia 1, dia 5 e dia 11. E por fim, eu sei quem leu e quem não leu os meus e-mails. Aqui, por exemplo, eu sei que a Alessandra recebeu três e-mails e abriu os três. Então, ela é um contato quente. Está aqui o LinkedIn, o perfil, caso eu queira entrar, o número telefônico e o e-mail dela. Eu também tenho a possibilidade, além disso, de fazer uma busca pelo LinkedIn, caso eu tenha o time de vendas que é mais ativo no LinkedIn. Então, eu me conecto com essa pessoa no LinkedIn e puxo pelo próprio LinkedIn, pela própria plataforma, os dados dela. Aqui, esse é o meu perfil, então o meu número eu posso mostrar. E quando eu selecionar a ferramenta, ele me traz aqui, tanto o celular, quanto o telefone fixo com ramal e os e-mails da pessoa. No caso, aqui, eu. Eu também posso enviar essa informação para o CRM. Então, aqui, eu envio isso para o CRM e já nasce como uma oportunidade. Está certo? De forma bem resumida, esse é o objetivo da ferramenta de prospecção para ajudar a trazer mais qualidade para a busca de novos prospectos ou clientes em potencial seus ou do time de vendas da sua empresa. Caso você tenha interesse em fazer uma demonstração um pouco mais aprofundada pela plataforma, preenche seus dados nesse formulário que alguém da nossa equipe vai entrar em contato com você. Muito obrigado.